Olha, nós o ano passado procuramos os vereadores, solicitamos deles que pudessem encaminhar alguma emenda para que a gente pudesse melhorar o nosso estado. E o vereador Paulo Ino Marlene se dispôs a colocar uma emenda para que a gente pudesse trabalhar a questão da energia solar. E nós ficamos muito gratos quando ele fez a indicação e nós no início do ano elaboramos o projeto, levamos ao prefeito para que ele pudesse aprovar, mesmo sendo a indicação do vereador. Temos que ter a aprovação do prefeito e ele se propôs a aprovar e também dizendo que iria em breve pagar a emenda. Nós já estamos com a emenda aprovada e no empenho, só esperando a hora do pagamento. A gente está esperando até que saia esses dias agora para a gente iniciar o trabalho. Para a gente é muito gratificante, porque nós sentimos a necessidade de a gente utilizar o campo mais na parte da noite, final da tarde, da noite, devido ao alto grau da temperatura no nosso município. Mas nós estamos vivendo agora cada dia mais, eu digo os meninos, antigamente a gente jogava de três horas da tarde lá no campo do JK e todo mundo aguentava. Hoje, sendo marcado de quatro horas não é de gazão, o povo reclama da quintura e de fato é muito quente. Então, para isso, a gente tem que encontrar novas alternativas. E uma das alternativas seria o uso do campo mais na parte da noite. Então, nós estamos com dois projetos. O primeiro projeto é esse da energia solar. Eu acredito que a gente possa começar até no final de abril, a gente já possa ter iniciado a obra. E também a mudança da energia das lâmpadas para LED. Nós estamos com essa emenda também já aprovada, já está empenhada, esperando ser paga a qualquer momento. Hoje foi emenda do deputado Jorge, ele me falou que a governadora prometeu a ele pagar o mês passado, não pagou, mas agora no mês de abril pagava. Então, se também receber até o final de abril, nós vamos iniciar duas obras importantes. A mudança de toda a luz, o refletor para LED no estádio e a energia solar. Só com a mudança da lâmpada para LED, já teria uma economia grandíssima de energia. E a gente colocando a energia solar também será fundamental para as nossas ações. Então, são dois projetos que eu espero até o final do ano estar com isso concluído, para que a gente possa caminhar, continuar lutando para que as coisas na nossa cidade se permaneçam. Com boas condições, eu tenho uma preocupação muito grande de manter o zelo pelo nosso patrimônio, porque a nossa cidade precisa manter o que tem e sempre chegar com novas coisas. Então, a gente está trabalhando para isso. Tenho certeza que será dois grandes benefícios para a nossa população. Só apesar da ausência da nossa equipe, do time do Azul, da primeira divisão do Campeonato Estadual, o nosso espaço esportivo, o Edir Gazão, abrigou algumas partidas do Campeonato, basicamente de mando de campo das equipes de Mossoró em razão da impossibilidade do uso do estádio Nogueirão. Qual o balanço que você já pode fazer dos jogos já realizados? Isso é muito positivo. Primeiro, começou a fomentar novamente. Essa semana mesmo já tivemos uma reunião sobre o Camaleão. Já começamos a voltar a conversar, porque fomentou novamente dentro do torcedor a questão do Campeonato Estadual. Nós tivemos agora um jogo entre Porto de Iguaia e América, que foi assim, muito importante. A imprensa do Rio Grande do Norte toda estava em Açú, transmitindo jogos direto daqui. Todas as cabines de rádio do campo estavam ocupadas. Foi mais de uma hora e meia, duas horas de mídia do estado falando diretamente da cidade de Açú para todo o estado. Então, isso é muito bom. O esporte divulga muito bem a cidade, certo? E agora nós vamos ter a Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Porto Iguaia vai jogar pela Série D os jogos aqui em Açú. O Campeonato começa agora dia 28, mas os jogos em Açú só tem dia 4 de maio. Então, o Porto Iguaia já vai receber seu primeiro adversário aqui. Campeonato Brasileiro, Série D. Vamos receber equipes aqui de vários estados, certo? Então, isso é muito bom. Isso projeta a nossa cidade, tá certo? Então, eu fico muito feliz e o estado está à disposição e fico mais feliz pela quantidade de elogios da imprensa do Rio Grande do Norte na situação do nosso estádio. Eu vi Marcos Lopes fazendo vários elogios, dizendo que das vezes que veio aqui foi a vez que encontrou o estado em melhores condições. Então, para mim é muito bom. A gente está voltando agora, faz dois anos nós estamos à frente do estádio e já estamos com o estádio recebendo elogios a nível de estado.